Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e a proposta aqui do canal é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, cidadania, imigração e etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber as notificações sobre novos vídeos. E hoje eu falo diretamente aqui do aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, fazendo uma conexão aqui para um país europeu. É uma surpresa, vamos ver se vocês descobrem. No final do vídeo eu vou mostrar. E a gente sabe que tem muitos brasileiros fazendo conexão para esse país e para outros aqui pelo Charles de Gaulle. E estão dizendo que precisa fazer um teste antígeno, inclusive pago, ao chegar aqui. A minha experiência foi a seguinte, cheguei, não passei nem por imigração, apesar que eu estou viajando com o meu passaporte europeu, mas eu estou acompanhada de uma pessoa que não tem o passaporte europeu, está viajando com o passaporte brasileiro. E não passamos por imigração, a única questão é que para a gente emitir o cartão de embarque, que está aqui na minha mão, a pessoa aqui da própria companhia aérea pediu o teste PCR que a gente fez lá no Brasil. E também a acomodação nesse outro país onde eu vou ficar. Então, assim, muito tranquilo aqui em Paris. Então, para quem quer fazer conexão aí para outros países europeus, muito tranquilo aqui, apesar do aeroporto ser gigante. Quem já passou por aqui sabe, né? Então, eu estou aqui descansando na minha poltrona aqui, na Cheslon, que eles disponibilizam aqui no lounge do aeroporto, e aguardando o meu voo que sai daqui aproximadamente uma hora. Daqui a pouco eu volto para atualizar vocês sobre a minha chegada no tão esperado país que eu tanto falo. Um abraço. Até já. E aqui o destino para onde eu falei que eu estava indo, um país europeu, lindíssimo, que eu aconselho todos a visitarem. Depois da imigração, eu conto as novidades para vocês. Até já. Finalmente cheguei aqui em Zagreb e acabei de passar pela imigração. Vou gravar daqui a pouquinho um anexo a esse vídeo, explicando tudo o que perguntaram e o que não perguntaram, ok? E ontem eu acabei chegando muito cansada aqui no apartamento que eu aluguei aqui em Zagreb, na Croácia, e acabei não finalizando o vídeo. Bom, como eu falei, lá em Paris eu saí de São Paulo, Guarulhos, fiz uma conexão em Paris e depois peguei um voo aqui para Zagreb, na Croácia. Na imigração lá em Paris, na verdade, eu acabei nem passando por imigração. Passei por raio-x, com a bagagem de mão, mas a princípio não teve o controle de passaporte por um agente da polícia imigratória. E o teste PCR, como eu falei, foi aproveitado aquele que eu havia feito no Brasil. Não foi necessário fazer um outro teste antígeno, o PCR. Na hora de emitir o cartão de embarque, a gente da Croatian Airlines, que era a companhia pela qual eu estava voando aqui pela Croácia, apenas pediu a minha comprovação de estado aqui, da hospedagem, e o PCR, além do passaporte, obviamente, e emitiu os cartões de embarque, sem problema nenhum. Chegando aqui na Croácia, na imigração, me foi solicitado o PCR, o comprovante de hospedagem, e o passaporte me foi perguntado se eu tinha um certificado de vacinação, eu falei que do Brasil, né, mas não pediu para mostrar, apenas o PCR negativo, feito, lembrando, 48 horas da data, do horário da coleta até o horário da chegada na Croácia, tá? Fiquem atentos. E pediram isso, confirmaram, né, quanto tempo que eu ia ficar aqui, que seriam 15 dias, na verdade, são exigidos 14 dias, né, de quarentena, e a princípio eu vou ficar em isolamento, né, em 7 dias, e depois do sétimo dia eu vou fazer um teste de antígeno, enviar para o governo aqui da Croácia, o agente da imigração me deu o e-mail, eles dão uma série de informações, né, uma folha de papel com uma série de informações, inclusive com esse e-mail, ele falou, depois que você fizer os 7 dias de isolamento, você pode fazer o teste, enviar nesse e-mail, me explicou direitinho, e, dando negativo, eu estaria livre da quarentena. Da quarentena, mas lembrando que a maioria dos países europeus exigem que você já esteja na Europa ou no espaço Schengen para entrar nos seus respectivos territórios. Então, a princípio, como eu já paguei realmente a hospedagem aqui por 15 dias, eu vou ficar na Croácia, não necessariamente aqui em Zagreb, pretendo passear um pouquinho, e depois viajar para outros países, tá? E um detalhe, né, eu falei no início do vídeo, eu tenho passaporte italiano, passaporte europeu, mas a pessoa que está me acompanhando, não. Passaporte brasileiro, e também não teve nenhum problema, né, passou comigo na imigração, só para deixar aí tudo claro, né, que a gente teve essa experiência, tá? Mais uma vez, lá em Paris, muito tranquilo, só uma dica, não peguem uma conexão muito apertada, com muito pouco tempo, porque Paris, Madrid, esses aeroportos são muito grandes, né? E mesmo antes da pandemia, já era complicado, né, fazer conexão. E agora, com essa questão de, ah, verifica PCR, não sei o quê, Então, assim, façam conexão, com aí, pelo menos, eu fiz duas horas e meia, se eu não me engano, de conexão. No mínimo, duas horas e meia, tá? Não peguem conexões muito apertadas, não. É, bom, eu vou atualizar vocês nos próximos vídeos, aqui, da minha estada, da minha quarentena, dos meus gastos, aqui na Croácia, para quem se animar para vir aqui no verão europeu, curtir, né, depois de tanto isolamento, isolamento aí em 2020, início de 2021, é, que aproveitem as dicas aí, espero estar ajudando vocês. É, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem ligados nos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo. Tchau!